Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, eu tô com receita aqui de um bolo de banana, mas um bolo de chocolate de banana, tá gente? Então, olha, logo já tô começando, né, que eu gosto sempre de começar assim, tá? Pra não ter muita enrolação. Então, aqui pessoal tem duas, não, uma xícara e meia de água, a qual é pra usar no bolo, que esse bolo vai ser sem leite e sem ovos. Aqui tem uma xícara e meia, mas só quando eu for usar, eu vou encher uma xícara e vou começar a fazer com uma xícara, pra ver se eu vou usar uma xícara e meia ou só uma, tá bom? E vai ser água quente, tá gente? Então, aqui ó, eu tenho uma xícara de açúcar, dizendo que a minha xícara é 240ml, tá gente? Pra mim fazer a calda do nosso bolo. Aqui eu tenho 60ml de óleo, uma pitadinha de sal e eu tenho meia xícara de água pra me usar aqui, tá? Essa aqui é pra calda, tá gente? Aqui eu tenho uma xícara de açúcar e cinco colheres de cacau, tá bom? Cinco colheres de cacau, mas vocês, você que vocês tiverem, chocolatada e tá bom? E aqui, pessoal, olha, a banana, ela é grande, tá vendo? Eu tenho duas bananas aqui que eu descasquei e cortei aqui em rodelinhas, vocês podem cortar do jeito que vocês desejar. E aqui tem duas xícaras de farinha de trigo, a qual eu vou peneirar junto com açúcar, tá gente? Junto com açúcar, tá? Aí já vou colocar o açúcar aqui, porque essa aqui já é para o bolo, tá? Aí vou peneirar aqui, ó, já mostro pra vocês já, já. E vou peneirar, depois de peneirar, eu mostro pra vocês. Agora vamos lá no fogão fazer a nossa calda. Então, gente, já coloquei no fogo, tá? Eu vou usar essa forma. Vocês podem usar aí forno que vocês desejar, tá? Aquela forma de pudim ou outros que vocês quiserem usar aí, tá bom? Eu vou usar essa aqui, então. Quando começar aqui a dourar os cantinhos, quando começar a dourar assim, vocês vão mexendo, tá, gente? Pra não queimar, não deixar ficar escura, porque se deixar ficar escura, vai ficar amarga, tá bom, gente? Então, pessoal, olha só. Tá vendo? Tá vendo? Não pode deixar ficar escurona, preta, porque senão aí queima, aí o seu bolo de vocês vai ficar amargo, tá, gente? Já dissolveu todo o açúcar, olha só. Eu tô com fogo bem baixinho, tá, gente? Aqui agora, vamos colocar a nossa água, aí vocês colocam com cuidado, tá, pessoal? Aqui agora, é deixar no fogo baixo, até dissolver todo o açúcar, tá bom? Então, pessoal, enquanto a nossa calda tá fervendo, essa banana aqui, eu vou picar ela em pedacinho pra me colocar no meio da massa, tá, gente? Olha só, já piquei ela, tá? É três bananas aqui, eu vou usar duas pra forrar o fundo da forma, e esse aqui pra me colocar no meio da massa. Então, gente, olha só, tá pronta já a nossa calda, tá bom? Agora, é só desligar e deixar ela esfriar um pouco pra gente forrar o fundo com as nossas bananas, tá, gente? Então, pessoal, agora vamos cessar aqui o nosso chocolate, tá, gente? Tudo cessadinho, pra que a massa fique uma massa bem leve, fofinha, um bolo bem fofinho, tá bom? E fica tudo esses bolinhos, tá vendo? Só que a gente retira. Aqui, agora, vamos misturar bem tudo isso aqui, vou colocar também a picadinha de sal, sem coisa que ela tá picadinha assim, né, gente? Vou fazer o foco pra vocês. Então, gente, misturei muito bem. Aqui tá, ó, a água quente, tá? E vou medir uma xícara. Tá vendo a formacinha? Tá vendo a formacinha? Vou medir uma xícara e vou colocar aqui. Pronto. Essa água tá bem quente. Aí eu vou colocar o restante, né? Que era uma xícara e meia. E se precisar, mais eu falo pra vocês. Porque sempre eu tenho dito, né? Sempre. Tem farinha que leva mais líquido, mas leva menos, tá, gente? Opa, é desse jeito. Mas não vai precisar, tá, pessoal? Olha só. Que maravilha. E aqui é o mosquitinho, não dá moleza, né, gente? Os helicórdia. É por causa do... Vou jogar um paninho aqui por cima. Isso aí é uma são terrível mesmo, né? Dá moleza não, viu, gente? Então, gente, agora vamos colocar o óleo, viu? É 60 ml de óleo. Se vocês não quiserem colocar óleo, manteiga ou... Margarina, vocês colocam duas colheres, tá, gente? Duas colheres, tá bom? E é isso mesmo. Aqui, ó. Vamos misturar a nossa banana, tá, gente? Misturar bem misturadinho. Nosso bolo vai ficar delicioso. Olha só, gente, a nossa causa. Agora vamos forrar o fundo da nossa forma. E lembrando, pessoal, que ainda vou usar aqui, viu? O fermento, tá bom? Vamos forrar o fundo da nossa forma. Aqui com as bananas, gente. Bem forradinho o fundo, tá? Com o fundo da forma já forrado, eu coloquei algumas por cima, olha só. Então, gente, aqui... Vou colocar aqui uma colher... De fermento, tá? Uma colher de fermento para bolo. Porque muita gente fala assim, ah, tô com vontade de fazer um bolo. Mas eu não tenho... Não tenho ovos. É isso. Não tem leite. Não precisa, pessoal. A gente faz o bolo de chocolate. Ele é assim. E se faz ele... Sem ovo. É só querer. Se vocês quiserem colocar ovo aí, gente, vocês fiquem à vontade, tá? Querer colocar ovo, colocar leite, pode colocar sim, tá? Sem problema nenhum. Lembrando que o forno... O meu forno já tá... Aquecido, olha aí, viu? Aquecendo. 180 graus, tá, gente? Agora vamos colocar aqui a nossa massa. Não é porque a gente não tem... Se você não tem ovo, não tem... Não tem leite, não é por isso, né? O bolo fica delicioso, sim mesmo. Olha só, agora é só levar o forno. Uma coisa, pessoal. Se vocês quiserem... Depois, antes de colocar a massa de bolo, se vocês quiserem polvilhar um pouco de canela em pó, pode polvilhar que vai ficar delicioso também. Vou levar ao forno, já volto com ele assadinho, tá bom, gente? Então, gente, o nosso bolo já assou. Ele tá quente. Tem que desenformar quente, tá, pessoal? Então vamos desenformar o nosso bolo. Ele ainda tá quente. Eu vou desenformar ele aqui nessa forma, tá, gente? Aí depois eu posso colocar no prato pra vocês, tá bom? Então eu virei ele aqui. Vamos ver o que que deu aqui embaixo, né? É a hora daquele medinho que dá. Eita, olha só, gente. Olha pra isso. Pensei que nem ia conseguir, olha aí. Hum, meu Deus. Pessoal, olha só. Vê a situação desse bolo, gente. Pensei que ia ficar agarrado, olha só. Pessoal, que lindo, que bolo. Olha, maravilhoso, pessoal. Pessoal, não deixe de fazer na sua casa. E esse bolo, gente, é super delicioso. E não gasta quase nada. Vocês viram, né? Que não vai nem ovo, nem leite. Olha que maravilha. Então vamos cortar. Gente, vamos cortar o nosso bolo. Olha a maciez desse bolo, gente. Meu Deus, tá até se desmachando. Que delícia. Então, pessoal, é porque ele tá super quente. E tem que deixar ele esfriar, tá? Que ele vai ficar super firme, tá? Mas eu não tô esperando, porque tem serralheira aqui fazendo móveis aqui perto. Fica muito difícil. Mas aí vocês... Olha só. Aí vocês, coisa aí, gente, vão ficar mais firme. De que, tá? Ele vai ficar bem firmezinho quando tiver bem frio, tá? Tá assim, ó. Porque ele tá super quente. Ele tá molhadinho. Tá bom? Mas tá, olha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Inscreva no canal. Ative o sininho de notificação, tá, gente? Deixa aí aquele joinha pra cuidar do canal. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.